Estrela de Rebelde é atacada em show e vai dar uma alfinetada na Miss Bumbum. Polêmica entre Mel Frokoviak e Manu Gavassi? Tudo aconteceu porque o casal Manu Gavassi e Chai Suede postaram uma foto de um beijo entre os dois. Foi aí que algumas fãs do Astro de Rebelde se revoltaram com Manu, dizendo que a cantora seria muito feia para Chai. E como Mel foi par romântico de Chai em Rebelde, ela foi parar no meio da confusão. Parece que tinha havido uma polêmica com a Manu Gavassi por causa do Chai. Nem sabia disso. Imagina, o Chai é uma pessoa que eu tenho muito respeito, trabalhei com ele, meu colega de trabalho. Infelizmente para os fãs a gente realmente não tem e nunca teve nada. E a Manu é uma gracinha, uma fofa, super querida com a gente. Fãs, por favor, parem com essa rixa. Chai, eu quero que ele seja muito feliz, assim como eu. Enfim, não tem rixa nenhuma, de nada, absolutamente nenhum lugar de desconforto na presença da Manu e no relacionamento dos dois. Será que são mesmo reais os sinais que eu percebi? Talvez eu esteja me iludindo e você não esteja nem aí. Recentemente o grupo foi se apresentar no Nordeste e o público foi para cima. Em Recife foi um caos? Que história foi essa? Pois é, menino. Na verdade não foi Recife em si. Em algumas cidades, principalmente no Nordeste, que é mais distante, às vezes eles se excedem. A gente entende que é carinho, a gente adora Recife, não temos nada contra eles. A gente só resolveu se manifestar para que isso, de repente, fique um pouquinho menos intenso. Rascaram roupas, uma loucura... Mas tem, normal, assim, não é por mal. As pessoas querem chegar perto da gente, enfim, querem tocar a gente. Só que nessa coisa de multidão, acabam sem querer nos machucando e isso até nos inibe a atender melhor os fãs. Então a gente só está pedindo um pouquinho mais de calma para que a gente possa dar atenção sem ficar com medo. E Nell é vencedora do Miss Bumbum. Calma que explicamos essa história. Tempo, isso foi em 2008. Foi uma marca de lingerie, na verdade. Eu ganhei para ser garota propaganda da marca, só que o Brasil é o país da bunda, né? Então acabou se popularizando com esse nome. A gente sabe que tem um concurso que também chama Miss Bumbum, que as mulheres também fazem. Existe um concurso. Só que aqui a vencedora do Miss Bumbum posa nua. Você não pensa em alguma coisa dessa maneira? Não, não tenho vontade de posar nua, não. Então, enfim, acho que eu faço coisas para outros lugares. Enfim, mas ok, eu respeito quem pousa, não tenho problema nenhum. Na época que eu participei do concurso, não tinha essa coisa, Miss Bumbum virou depois do concurso, né? Mas ok, acho que cada um com a sua, né? Enfim, eu não tenho vontade, pelo menos por enquanto. Você fez um ensaio para uma revista e não foi publicado. Que história foi essa? Aconteceu isso? Então foi na época, assim, a gente chegou a fazer. A gente acabou decidindo, assim, não foi nada de errado. A gente só decidiu que não ia sair na época. Enfim, adoro a revista, eles me convidam bastante. Mas por enquanto esse assunto está na gaveta.